O que é a nossa reunião? E recordo que estamos aqui todos a trabalhar com o mesmo objetivo. O objetivo é o Conselho de Viana, é aquilo que nós pretendemos. Temos programas eleitorais com algumas divergências, mas não são muitas, mas vamos tentar ao longo deste mandato que as coisas se enquadrem, se encaixem umas nas outras para, de facto, podermos levar o nosso Conselho àquilo que nós pretendemos, que é uma melhoria significativa. Hoje, esta reunião é uma reunião um pouco diferente das outras, portanto, ainda não podemos ter público porque vamos votar aqui algumas definições, como é que as coisas vão decorrer. Portanto, não há período antes da ordem do dia. O que temos que fazer é seguir a ordem do dia, a ordem de trabalhos. Eu depois vou ter aqui duas ou três questões que pedi e já tenho os técnicos de sobreaviso para depois virem aqui explicar um bocadinho melhor as situações. Isto por ser a primeira vez, não é? Pode haver aqui algumas coisas que alguém esteja menos informado e então os técnicos vêm aqui e esclarecem. Noutras situações, de outras alturas, que nós tenhamos aqui algumas coisas. Se for necessário, vocês também pedem-me, dizem-me, olha, gostava de mostrar que tivesse o técnico para esclarecer isto, para esclarecer aquilo e eles estão sempre disponíveis para isso. Portanto, neste caso, vamos dar início à ordem de... Peço desculpa, mas nós não vamos poder ter palavra agora? Como não há período antes da ordem do dia, não podemos dizer nada antes? Significa isso? Hoje significa isso. Hoje significa que não há período antes da ordem do dia que não há nada. Obviamente, se nós quisermos dizer alguma coisa, também não quero proibir nada nem ninguém e nós podemos falar, até no fim da reunião, podemos depois da reunião acabar e conversar alguma coisa. Se for alguma coisa para ficar em ata, hoje de facto não é esse dia. Isto era apenas porque gostava de deixar algumas considerações iniciais, tal como fez, dar para abonizar... Não era nada de questão, mas gostava de abonizar todos os eleitos e desejar um bom mandato a todos e que o futuro seja risonho, principalmente para o Conselho de Viana e que possamos continuar e desenvolver um bom trabalho nestes quatro anos. Isto era a primeira nota. A segunda nota, gostava também de dizer que a questão do bom senso a nós também nos parece bem e que, da nossa parte, podem contar sempre com isso. Nós vamos tentar fazer, apresentar propostas sempre na perspectiva da construção, mas estamos aqui como oposição e faz parte também do nosso trabalho. Era apenas deixar isto. Obrigado. Obrigado também. Portanto, eu de facto, quando me referia a não haver período antes da ordem do dia, era exatamente para alguns temas, algumas coisas que nós falamos e que trazemos para aqui, para se debaterem. De facto, essas questões são muito bem-vindas, mesmo antes de nós começarmos a reunião. Sr. Presidente, a minha palavra e os vereadores vai no mesmo sentido, no sentido que nós fomos eleitos, eleitos pelo povo, portanto, estamos cá para fazer o nosso trabalho, cada um com as suas funções, portanto, o Executivo na perspectiva de gerir a Câmara e, nesse sentido, é sincero, desejo que façam o melhor trabalho possível dentro daquilo que são as vossas possibilidades, portanto, e também daquilo que é o trabalho esperado por todos os que trabalham nesta Câmara, porque é fundamental a colaboração dos funcionários da Câmara para um bom desempenho da Câmara Municipal e, sinceramente, tenho a expectativa que isso aconteça e que estes quatro anos, sejam anos, é que o Conselho de Viana de Alentejo atinja outros patamares. É isso, aquilo que desejo. Nessa perspectiva, nesse caminho, evidentemente, podem contar com o contributo da minha pessoa e do Viva, quem eu represento, e também a todos os eleitos, no caso, quem está no Executivo, na perspectiva de fazer o melhor possível em termos de mandato, e também aos meus colegas que estão numa situação semelhante, da oposição, que façam o trabalho normal, portanto, nestas funções, que é fiscalizar a Câmara, na sua ação, no seu dia-a-dia, fazer propostas, é isso que me proponho também, portanto, não é mais do que o papel de todos nós, portanto, nestas funções. É isso. Obrigado. Obrigado. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa. Não? Então, eu agradeço também e percebo perfeitamente que é esse mesmo o vosso papel, é o papel da oposição, e nós, obviamente, estamos receptivos a todas as propostas que vocês aqui tragam para serem discutidas e para chegarmos a algum bom senso com elas. Estamos abertos sempre, mesmo fora deste período das reuniões, estamos abertos sempre ao diálogo, à conversa, a discutir algumas coisas que não têm que necessariamente vir logo, ou só aqui. Portanto, se entenderem que vêm aqui, só aqui, tudo bem, mas se entenderem discutir algumas coisas antes, estamos abertos, em qualquer altura, também, de o fazer. Vamos, então, dar início. O primeiro ponto desta ordem do dia é a proposta da aprovação da ATA em Minuta. Penso que toda a gente terá conhecimento do que é esta parte. De qualquer das maneiras, eu passaria a palavra à Maria Daire, se ela não se importar, para explicar esta formalidade. Boa tarde a todos. Eu também, a minha presença, convém explicar porquê que estou aqui, a minha presença aqui, deve-se ao facto do Sr. Presidente me ter nomeado Pó-Efeito, designado Pó-Efeito, porque é uma competência dele designar o trabalhador que secretaria as reuniões da Câmara por despacho. E, de facto, no dia 8 existe esse despacho, que continuou a cair em mim. E, portanto, aqui estou, se Deus quiser, para os acompanhar e para ajudar naquilo que eu puder contribuir, como sempre faço. Relativamente a este ponto, ao primeiro ponto da ordem de trabalhos e de acordo com o que o Sr. Presidente solicitou que explicasse, portanto, isto é uma questão que a lei prevê no sentido de as deliberações poderem ter logo eficácia. Ou seja, não estarmos à espera da aprovação da ata, que em princípio ocorre na reunião seguinte, mas possamos aprovar, possam aprovar a ata em minuta, no final da reunião, minuta essa que contém as deliberações, o sentido das deliberações que foram tomadas e cuja eficácia fica imediatamente disponível, digamos assim, sem ser necessário estar à espera da aprovação da ata. Portanto, isto vem do regime jurídico das autarquias locais, que é a Lei 75 de 2013, de 12 de setembro, que muito irão ouvir falar ao longo do mandato, porque é o regime que rege uma grande parte das matérias, principalmente na parte administrativa, e vem precisamente no artigo 57, no número 3 do artigo 57, que se refere precisamente às atas, e que nesse número 3 diz que as atas ou o texto das deliberações mais importantes podem ser aprovadas em minuta, no final das sessões ou reuniões, desde que tal seja deliberado pela maioria dos membros presentes, sendo assinadas após aprovação, pelo menos pelo Presidente e por quem as lavrou. Daí que este ponto seja recorrente em todas as reuniões, porque, como têm que ser aprovadas, esta deliberação tem que ser aprovada pela maioria dos membros presentes, nós só sabemos que membros estão em cada reunião, obviamente. Daí que este ponto seja recorrente em todas as reuniões, e é sempre o primeiro ponto. Proposta de aprovação da ata em minuta, este ponto é votado, normalmente é sempre aprovado por unanimidade, porque ninguém vai contra a aprovação da ata em minuta, pelos motivos já expostos, e pronto, em termos de enquadramento é isto. Muito obrigado, Maria Deiras. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma questão a fazer, pôr sobre isto. Não tendo, não havendo questões, vamos pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Vamos para o segundo, o segundo ponto, que é a periodicidade das reuniões ordinárias. Receberam os documentos, têm aí uma proposta, e eu segui esta proposta, baseando nesta proposta, no seguimento do que tem sido feito até hoje, que as reuniões têm sido às quartas-feiras, de 15 em 15 dias, às 2h30 da tarde, agora já presenciais, houve uma altura que por videoconferência, neste momento já permitindo, penso que será a melhor forma, será muito... Penso que é um pouco diferente nós estarmos aqui todos, do que estarmos cada um na sua casa, e com falhas de internet, e pronto, foi daí a minha proposta, de estarmos aqui presencialmente. Portanto, não sei se alguém tem alguma coisa a dizer sobre isto. Sr. Presidente, dizer que concordo, não é essa a questão, é só um pequeno aspecto, e é para dúvida que eu tenho, eu penso que por lei podemos participar, eventualmente, numa circunstância ou outra, em videoconferência. Ou seja, participar da reunião de Câmara, ou seja, estando todos presentes, e um ou outro, por poder se deslocar por motivos profissionais, e no momento da reunião, poder participar na mesma, por videoconferência. Eu penso que isto é possível, até mesmo por lei, penso eu, mas gostava de confirmar isto, porque é importante, poderá acontecer algumas vezes, a qualquer um de nós, e podemos estar presentes para esta via. Eu também penso que isso é possível, mas agradecia que a Maria Dares confirmasse, ou não. Eu posso verificar, mas creio que sim, assim, à primeira, julgo que sim, mas posso confirmar, sim, claro. Eu tenho quase a certeza que sim, porque já tivemos, e há tempo, uma conversa há pouco tempo, antes, quando tivemos a definir isto, e penso que nós chegámos a ver, que, portanto, era possível, não era obrigatório fazer como estamos a fazer, portanto, que havia aqui uma abertura. Agora, se pode fazer uma sessão, neste caso, se pode chamar mista, não é? Eu agradecia que a Maria Dares confirmasse isso, para depois nós chegarmos a essa conclusão. Neste caso, se não houver mais, mais questões, vamos pôr à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade também o segundo ponto. Temos aqui outro, o ponto número 3, que é a definição das reuniões públicas. As reuniões públicas, é obrigatório fazer uma reunião pública por mês. Se nós quisermos, e aqui a nossa proposta baseia-se nisso, é que as reuniões sejam todas públicas. Portanto, para dar mais abertura, para as pessoas poderem vir, não terem que, não calha bem naquele dia, que é o dia da reunião, mas têm a oportunidade, ao fim de 15 dias, de voltarem, e de estarem perto, não terem que estar à espera um mês. Portanto, deixo isso também à vossa consideração, se quiserem pronunciar sobre isso, eu gostaria. Posso? Eu não é bem a pronunciar em relação a isto, é só em relação à divulgação daquilo que são as reuniões de Câmara. Eu acho que os meios digitais deviam estar muito também ligados a esta divulgação. Eu sei que isto tem que ser colocado na edital, mas, por exemplo, na página do Instagram não tinha sido colocada, acho que era uma boa proposta, voltar-se a colocar isto também na página do Instagram, vai ter mais pessoas e mais pessoas estarem informadas. É só este o ponto. Obrigado. Obrigado. Então... Dizem-me a associação. Aqui, entende-se, por definição das reuniões públicas, só a participação passiva, não a participação ativa dos cidadãos. É isso? Ou seja, assistirem, mas não fazerem perguntas à Câmara. Ou isso é outro ponto em concreto, ou é enquadrado aqui, porque isto depois tem implicações também no quando é que as pessoas falam. Sim. Portanto, nós temos aqui a proposta, depois a seguir da intervenção, que era no ponto 4. Proposta de fixação do período em cada reunião ordinária. Em questão militar. Ok. Portanto, neste caso, alguém vota contra, no número 3, estamos a falar do número 3. Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos então para o ponto 4, que é exatamente essa questão. Proposta de fixação do período. em cada reunião ordinária, que é destinada à intervenção e esclarecimento do público. Portanto, também tem, também tem, de facto, aí o documento. E, neste caso, a proposta é que o primeiro período, com a duração máxima de 60 minutos, decorra imediatamente antes da entrada da ordem dos trabalhos. A outra parte é o segundo período, com a duração máxima também de 60 minutos, decorra imediatamente a seguir à ordem dos trabalhos. Cada interveniente pode utilizar no máximo de 15 minutos. Portanto, esta é a nossa proposta. Na anterior, nas anteriores reuniões, na anterior variação, havia um período, havia um período destinado ao público. apesar de todas as que eu assisti, nunca houve, nunca se privou ninguém de intervir antes, mas pronto, não estava aprovado, não estava decretado. Nós, já que isso às vezes pode acontecer, lembramos-nos de pôrmos aqui, temos essa abertura, porque as pessoas podem chegar aqui e querer falar logo, durante aqueles minutos, e quererem-se ir embora, e assim, não têm só o período final, senão têm que estar à espera da reunião toda, que a reunião decorra, para falarem, para fazer a sua intervenção. Ou então, podem falar no final, podem assistir a toda o resto da reunião e depois têm a segunda oportunidade de falar no final. Daí a nossa proposta de haver duas alturas em que o público pode intervir. é só um pequeno pormenor que tem a ver com o decorrer das reuniões da Câmara, que vamos imaginar que a reunião demora só uma hora. O público, como é que espera, vai falar logo de seguida, porque pode acontecer que se houvesse uma hora destinada de começo, o público conhece e aparece. Mas como não sabe a hora de encerrar, é mais difícil ou estar presente na reunião e espera pelo fim, ou então, pode ser uma possibilidade, mas às vezes pode haver oportunidade a partir da hora tal de ser o período de recepção de tantas pessoas e de as ouvir. Era para permitir que viabilizasse mais o máximo de pessoas a poderem participar nas reuniões, até por uma razão muito simples. O nosso horário é um horário incompatível com muitos horários de trabalho. E, por vezes, uma reunião mais longa é possível, provavelmente, não só às 5h30, se a reunião durar até essas horas, participar. Mas é sempre esta questão de não sabemos quando é que a reunião acaba. Eu deixo a questão, portanto, mas pronto, como aqui está, se a reunião demorar uma hora, às 3h30 falam. Se morar 3, às... se 5h30 falam, portanto, depende um bocadinho, é um bocadinho aleatório, um bocado... Não sei se um... Mas pronto, também é sempre mal, acabamos uma reunião e ficamos duas horas à espera que as pessoas apareçam. Portanto, também há outros momentos, só que a reunião pública é isso mesmo, portanto, é uma questão para ponderarmos um bocadinho isso. É melhor, de facto, fechar com o encerramento da reunião ou se um horário mínimo de poder... As pessoas entrarem, por exemplo. Se as pessoas tivessem... Porque está a decorrer uma reunião, as pessoas entram ou não entram na reunião. Podem participar a qualquer momento. Ou então, pode ser por inscrição. Também na segunda parte, que é para saber com o que é que contamos a um determinado horário, se as pessoas aparecem ou não. Até pelaquela questão laboral que eu referi à pouco, é muito importante, que inibem muitas pessoas a participarem nas reuniões. Deixo o alerta, mas também daquelas coisas que se o nosso sentimento ao longo do tempo virmos que vai no outro sentido, melhoramos. Portanto, não tem mal nenhum. Experimentar agora e depois logo será. A ideia, o espírito, é participar em máximo possível. Isso é que é o fundamental. Então, pronto. Eu custo também encaixar aqui um bocadinho essa questão, como tu dissestes, porque as reuniões às vezes têm uma hora, outras vezes têm quatro. É muito difícil e acho que é um desperdício de tempo de nós estarmos aqui, se resolvermos a reunião numa hora, estarmos aqui três horas à espera das pessoas. Eu penso que já lhe estamos a dar uma boa oportunidade em haver duas possibilidades de intervenção. Agora, obviamente, que se tivermos, se quisermos receber alguém com alguma hora marcada, aí, entre todos, combinarmos alguma coisa, penso que também poderá haver essa abertura. Em termos da legalidade das pessoas entrarem, já com a reunião a decorrer, não tenho a certeza. Peço que a Maria Dias me ajude. Eu gostei um pouco. A lei também não diz nada disso, não. A menos que nós, através do regimento, mas também não temos. Portanto, se estipulasse alguma regra, mas, pronto, a lei não diz isso. Diz que são públicas. Não diz que podem entrar no meio ou que só podem entrar no início. Portanto, a lei não define isso. Penso que podemos ir um pouquinho para algum senso. E, no caso de, pronto, nós temos ali pessoas ali fora, não é? Que, se as pessoas quiserem chegarem atrasadas ou só puderem vir depois das três horas, lá está, se a reunião ainda tivera de correr, haver aqui uma coordenação com aquela parte de fora e, se calhar, a pessoa poderá não entrar logo porque estamos a meio de um ponto para não estarmos a interromper, mas, quando o ponto terminar, também há alguma sintonia, quando o ponto terminar, as pessoas poderem entrar. Mas, eu penso que isso não será necessariamente ficar, terá que ficar aqui esclarecido, aqui definido nesta proposta, mas, poderá, da minha forma de ver, acho que se poderá enquadrar bem nisso. Depois, como o próprio Fábio disse, não sei se, não importa, acho que eu trato por Fábio. como me disseste, e muito bem, se nós repararmos que temos que fazer aqui algum ajuste, obviamente, não vejo qualquer inconveniente. Portanto, se mais ninguém tiver nada a dizer sobre isto, ponto 4, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade o quarto ponto. Quinto ponto, proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente, que concedeu a licença de ruído a Maria João Calhau Caeiro. Maria D'Arche, pedi-te aqui uma ajuda, uma ajuda, uma explicação mais pormenorizada sobre isto. Ora, então, se calhar, convém fazer aqui só uma abordagem, assim, mais genérica relativamente a esta situação da possibilidade de ratificação dos atos. e aí, e aqui, assim, sem ser de uma forma muito maçadora, importa referir o seguinte, a Câmara Municipal é competente para autorizar determinado, tem competência para autorizar determinadas matérias e esta questão da concessão das licenças de ruído é uma delas. Entretanto, pode haver situações em que, por motivos diversos e neste caso, o requerimento da pessoa entrou muito em cima da altura do evento em que a pessoa precisava da licença, o senhor presidente substituiu-se à Câmara porque a lei o permite e exerceu uma competência que originariamente é da Câmara e ele exerceu-a ao abrigo do número 3 do artigo 35 da tal Lei 75 de 2013 que falámos há pouco e que refere que em circunstâncias excepcionais e no caso por motivo de urgência não ser possível reunir extraordinariamente a Câmara Municipal às vezes é a questão da urgência e da oportunidade porque estar a convocar uma reunião extraordinária para dar deferimento a uma licença de ruído também temos que às vezes ter aqui pesar as coisas mas pronto a norma diz em circunstâncias excepcionais e no caso por motivo de urgência não ser possível reunir extraordinariamente a Câmara o presidente pode praticar quaisquer atos da competência desta ficando os mesmos atos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática sob pena de anulabilidade portanto é isso mesmo que está aqui a ser feito o senhor presidente substituiu-se à Câmara na sexta-feira deferiu o pedido de concessão da licença de ruído a esta senhora para poder realizar uma audição com música ao vivo no sábado e traz hoje a ratificação da Câmara Municipal pronto às vezes pode acontecer que a ordem de trabalhos aconteça uma circunstância da ordem de trabalhos já ter seguido então entrará na reunião seguinte pronto portanto a questão é não convém que estas coisas que sejam sujeitas a ratificação não convém haver esquecimentos às vezes acontece mas convém que seja ou na reunião seguinte ou não houve possibilidade seja imediatamente tanto subsequente pronto e é isto é uma coisa simples e é uma coisa que dá algum jeito para circunstâncias repito excepcionais excepcionais este facto esta prerrogativa que o Presidente tem de se substituir à Câmara mas com estes pressupostos não é sem mais nem menos um despacho e coisa quando pode ir à Câmara vai à Câmara se se justificar o Presidente despacha e vai à ratificação Obrigado Maria Dares não sei se alguém tem alguma questão sobre esta matéria não tendo alguém vota contra alguém se abstém portanto está aprovado por unanimidade eu pedi já pedi ao Padre Arinha para vir aqui para nos falar aqui um bocadinho deste ponto portanto eu estava eu estava mesmo a dizer que tinha pedido ao Padre Arinha para chegar aqui para explicar este ponto ele estava mesmo aqui atrás da porta porque eu pedi eu chamei não ele não estava atrás da porta havia conversa foi eu que chamei ainda estávamos a falar noutro ponto portanto dava tempo portanto temos aqui o sexto o sexto ponto que é a segunda da proposta de alteração ao plano de transportes escolares do Conselho de Viana do Alentejo para o ano letivo 2021-2022 Padre Arinha pedia-te o favor que explicasses este ponto para que toda a gente tenha conhecimento disto em pormenor ok então resumindo um bocadinho aqui as coisas trata-se do plano de transportes que é fixado anualmente para o Conselho de transportes escolares foi fixado em 30 de junho e depois que vai sofrendo de acordo com aquilo que nos chega por parte dos encarregados de educação alterações estamos a falar dos miúdos que são transportados que habitam a mais de 3 km do estabelecimento de ensino neste caso concreto e esta segunda alteração tem a ver com crianças que foram transferidas de Ferreira do Alentejo para Viana passaram a residir em Viana não havendo vaga no estabelecimento de ensino em Viana foram então colocadas em Aguiar na escola de 1º ciclo da Aguiar daí esta necessidade de atualizar diria aqui o plano de transporte isto é um processo que acontece todos os anos e que se prevê que mesmo no presente da Anoelactiva voltemos a ter necessidade de alterar ok obrigado não sei se alguém tem alguma questão a pôr sobre isto se ninguém tiver dúvidas alguém vota contra alguém se abstém portanto está aprovado por unanimidade temos o 7º ponto que é a proposta de atribuição do cartão social do reformado pensionista e idoso que dado também ser a nossa primeira reunião e para alguém que tenha um bocadinho menos de conhecimento nesta matéria eu pedi ao padrinha se poderia falar um bocadinho sobre isso para toda a gente ficar esclarecido este cartão social do reformado pensionista e idoso está? ok portanto são elegíveis os munícipes residentes no Conselho recenseados numa das freguesias do Conselho e que sejam reformados ou pensionistas e que provem carência económica entende-se aqui carência económica porque tem rendimentos iguais ou inferiores ao salário mínimo nacional e no caso de pessoas sós entende-se aqui viúvos por exemplo há uma majoração de 20% em cima desse valor para a atribuição do cartão eleva-lo por 5 anos e portanto temos aqui por exemplo de renovações pessoas que fim dos 5 anos procedem à sua renovação dá acesso a uma série de vantagens nomeadamente descontos em taxas e tarifas do município por exemplo a água e talvez aquele que será assim a vantagem mais conhecida a oficina domiciliária o programa que permite as intervenções nas casas dos idosos antes de perguntar se alguém quer por alguma questão este é um é um regulamento que nós ainda não tivemos tempo de ver mas que eu quero também fazer alguns ajustes porque eu próprio tenho algumas opiniões sobre sobre alguns ajustes que devem ser feitos mas de facto ainda não houve essa oportunidade e optei por continuar neste momento a trabalhar como se estava a trabalhar em vez de cancelar e fazer alterações quando se tivesse tempo optámos por continuar assim e depois obviamente que vamos fazer essa alteração das quais desde já peço que vocês depois queiram consultar também o regulamento e se tiverem algumas propostas a fazer gostava que depois vocês contribuíssem também para isso já agora se me é permitido o regulamento está disponível na área do munícipe no nosso site seguindo o caminho munícipe de Câmara Municipal regulamentos e normas Obrigado Padrinha portanto neste caso vou pôr o ponto não sei se tem alguma coisa a dizer não tendo ponho o sétimo ponto a votação alguém vota contra alguém se abstém portanto está aprovado por unanimidade temos agora aqui um outro caso no ponto 8 que é a renovação do cartão social do reformado pensionista portanto que é deste cartão que estávamos a falar que eu pedia ao Padrinha que continuasse a explicar nos casos as renovações são solicitadas nos serviços fim dos 5 anos e este caso são uma série deles que passado esse período obrigatoriamente o munícipe tem que se dirigir ao serviço e solicitar a sua renovação é novamente apreciada a condição do munícipe por exemplo ao nível dos rendimentos e neste caso estão aí as propostas de renovação porque reúne os requisitos daqueles que eu falei há pouco a título de curiosidade são neste momento e desde junho que foi feita a última contagem 512 os cartões atribuídos obrigado Padrinha portanto alguém tem alguma questão sobre o ponto 8 não havendo alguém vota contra alguém se abstém está aprovado por unanimidade e temos o ponto 9 que é uma proposta de atribuição depois em espécie no âmbito da oficina domiciliária que eu gostava também que o Padrinha esclarecesse um carinho o que é que é a oficina domiciliária a oficina domiciliária como também já referi há pouco integra então estas vantagens do portador do cartão do idoso portanto as pessoas poderão candidatar obras e são obras muito específicas posso dar como exemplo a substituição de banheiras por polibãs a iluminação de barreiras arquitetónicas intervenções em pavimentos por exemplo não inclui renovação de telhados não inclui algumas obras mais complexas tem um valor limite neste momento de 500 euros que é uma alteração relativamente recente era 400 e passou-se há relativamente pouco tempo para 500 euros como limite depois portanto isto tem a ver com dois setores da câmara no serviço de ação social é feito à recepção da candidatura há depois visitas técnicas às obras já com o pessoal do nosso estaleiro municipal da DIMSU e que são depois também eles que executam as obras muito bem alguém precisa de mais alguns conhecimentos Fabinho eu tenho algumas questões não tem a ver com o instrumento de apoio em si que eu acho que é muito útil e é importante que seja bem utilizado sobretudo que é para quem destina para os mais frágeis mas a minha questão tem a ver com uma matéria que está de certa forma ligada existe um instrumento de apoio nacional que tem a ver com as matérias de eficiência energética para as famílias em geral a questão que se coloca é os nossos idosos regra geral por desconhecimento por incapacidade não têm acesso de maneira alguma a esses programas porque não têm internet não têm formas de chegar lá é de facto um programa do governo mas é um programa importante através do fundamental mas é um programa importante para todos nós permite-nos para já os cidadãos os nossos cidadãos terem acesso de maior conforto e mais pouca energia portanto tem dupla vantagem veja aqui um exemplo do que a som-te-a-te-false de certa forma até se encaixa nessas medidas de conforto e de eficiência energética temos muitas casas com telha-danta tão clássico nas situações de maior pobreza e a pergunta vai nesse sentido se foi pensado alguma vez dar essa informação generalizada aberta portanto sobretudo aos nossos idosos porque é o tal público mais inflascluído e também mais frágil isso por outro lado se isso nunca aconteceu faço a mínima ideia portanto não quer ser injusto se há alguma complementaridade nestas medidas com esse programa e pronto e também agora tendo em conta que continua aberta até ao final do ano a questão que se coloca é o atual executivo ainda mal teve tempo eu reconheço para olhar para as pastas e para os dossiers para isso tudo mas está sensível para esta matéria portanto e fazer algo com alguma dimensão no conceito para que as pessoas pelo menos estejam informadas e as ajudar tecnicamente entenda-se eletronicamente a candidatura eletrónica as poder ajudar sobretudo estas aqui deste grupo em concreto do cartão do idoso que faz mais sentido não teria que ser só mas para algum lado tem que se começar se há alguma perspetiva das poder ajudar nesse sentido tinha que ser uma medida com eficácia porque o tempo é curto Obrigado Fabio por essa sugestão eu conheço bem esse programa também é um programa bastante complexo mesmo para pessoas que não são idosas mas pronto que é sempre possível as pessoas se candidatarem eu penso que não tenho a certeza se havia alguma alguma coisa pensada no anterior executivo sobre isto acredito que sim eu neste momento se ainda não tenho conhecimento não fui ver mas acho que podemos utilizar sempre o gabinete apoio às empresas o GAD porque temos pessoas com formação de certeza para fazer estas candidaturas e podemos utilizar para ajudar as pessoas que se mostrem interessadas para além de aproveitar esta tua sugestão posso deixar aqui a promessa que vamos fazer uma divulgação através dos meios de comunicação da Câmara para que algum idoso ou alguma pessoa com mais alguma dificuldade que possa ter acesso a isto dirigindo-se ao GAD ao nosso gabinete e ter essa ajuda mais alguém tem alguma questão sobre isto? se não tem vamos pôr a votação ponto 9 alguém vota contra? alguém se abstém? portanto está aprovado por unanimidade ponto número 10 proposta de fixação de preço de venda de coleção de postais sobre o património material do Conselho de Venda do Alentejo eu trouxe um exemplar de cada para vocês verem têm aí também a informação e pergunto-se de facto querem pôr alguma questão se quiserem pôr está aí para responder alguma coisa que vocês queiram questionar o que eu gostava de colocar é mais um reparo é também porque a informação é um bocadinho vã portanto qual é que foi o preço de custo dos postais como é que se aferiu o preço para eles custarem agora 12 euros como é que foi feita esta relação e de qualquer forma e também já agora gostava de saber onde é que eles vão ser colocados e onde é que a população pode ter acesso a estes ou as compras ou ao turismo portanto estas questões que na minha opinião está pouco especificado no ponto 10 obrigado certo pode ir por acaso acabaste de soltar algumas questões que eu também lhe coloquei a ele já tinha colocado é verdade então é assim esta é uma segunda coleção o mesmo autor o fotógrafo Jerónimo Coelho produziu a coleção dos postais relacionados com o património material que tem este mesmo valor de 12 euros respondendo em concreto à questão de como é que chegámos a este preço há dois valores associados um é da reprodução e o outro é daquilo que poderá nomeadamente em relação a estes postais o que poderá ser a utilização futura das imagens porque o autor divide em dois valores o seu trabalho o trabalho de elenco entre fotógrafos e o trabalho de reprodução os postais propriamente ditos o valor que temos aqui tem a ver com os postais sendo que o outro o outro valor está associado ao trabalho dele e nós podemos utilizar as imagens os direitos são da Câmara podemos utilizá-las na consonância com o autor naturalmente mas noutros projetos que a Câmara assim entenda fazer são colocados à venda nos postos de turismo aqui no Castelo em Viana e no Paço dos Henriques em Alcáceres a partir do momento que a Câmara delibera sobre o seu preço de venda Fabi Muito obrigado um comentário pela positiva que o Jerónimo Coelho eu conheço bem portanto é um dos melhores fotógrafos da nossa região tem feito e nus trabalhos desta natureza e não só e livros portanto nomeadamente em Évora mas também de toda a região de grande qualidade e é de facto valoriza muito ter assinatura portanto nas nossas obras as nossas peças alguém com o valor que ele tem pelo menos na região ele é muito conhecido e reconhecido mas também já passa um bocadinho além das nossas fronteiras e se podemos valorizar aquilo que nós temos de melhor portanto acho que ganhamos duplamente uma nota positiva Eu faço das palavras do Fábio as minhas palavras também porque eu sempre fui um defensor do nosso do nosso da nosso povo da nossa população e de aproveitar todos os recursos que nós temos pessoas então com o valor que o Joaquim Jerónimo tem é de facto seria um desperdício nós não não aproveitarmos as valências que ele nos pode nos pode trazer portanto também acho que é uma coleção que foi uma coleção muito bem conseguida e que como eu por acaso podia ter trazido faz favor podia ter trazido a segunda que não trouxe faço de chegar depois a seguir para vocês terem conhecimento da outra da outra coleção também portanto temos neste caso vamos a fazer a votação do ponto número 10 do qual eu pergunto se alguém vota contra se alguém se abstém e neste caso está aprovada por unanimidade quero agradecer ao padrinha muito obrigado obrigado teres vindo fazer estes esclarecimentos bom trabalho obrigado chamei aqui o engenheiro não sei se já conhece toda a gente de vista de vista pronto então é o engenheiro João Lourenço de Tão Costa Silva portanto o vereador do Viva o Luís vereador do PS o Miguel já o conhece de certeza pronto o resto das pessoas já conhece temos então aqui a proposta de validação integral do plano de segurança e saúde relativa à empreitada da requalificação paisagística e ambiental que envolve o santuário da senhora D'Ares engenheiro pode-nos falar um bocadinho sobre isto este ponto nós há cerca de um ano atrás no dia 21 de outubro de 2020 tivemos a validação parcial do plano de segurança e saúde à empreitada depois dessa validação parcial nós não nós na minha divisão não notou que devíamos ter submetido uma validação integral desse plano e é isso que esse ponto vem agora aqui alguém tem alguma questão para colocar no engenheiro eu não Sr. Presidente eu não percebi sei franco percebi que na altura não leva mal na altura falhou portanto um ponto não foi apresentado mas o que é que é concreto era obrigatório por lei não era é obrigatório virar reunião de câmara não foi decidido é obrigatório é obrigatório virar reunião de câmara e não veio a isso exatamente não havendo mais esclarecimento ou pedido esclarecimento vamos então votar o ponto 11 quem vota contra quem se abstém uma abstenção portanto aprovado com uma abstenção proposta número 12 ponto número 12 proposta de aprovação do alto de medição número 14 relativa à empreitada de construção do centro social de Aguiar pedia também ao engenheiro João Lourenço esta é uma proposta de alto de medição referente ao mês de setembro dos trabalhos realizados no mês de setembro da empreitada de construção do centro social de Aguiar todos os meses há um alto que é presente à reunião de câmara e é esse alto referente aos trabalhos de setembro Alguém tem alguma questão? Sr. Presidente nada contra a questão do alto é uma situação normal corrente mais em relação à obra em si em campanha eleitoral ouvi muitas queixas em relação a esta obra nomeadamente a um conjunto de características de medidas de possíveis utilizações em relação ao espaço e daquilo que pude perceber algumas delas fazem muito sentido fazem muito sentido porque tendo em conta as características que me foram apresentadas aquilo impossibilita de facto um conjunto de práticas que podem ser determinantes em termos de futuro a questão neste momento é se está prevista alguma reavaliação ou se formos continuar a obra tal como ela está se há prevista alguma reavaliação da obra estamos numa fase eventualmente isso possa ser possível ou se ela vai seguir e ponto final e fica como está com as críticas futuras que ela terá mas pronto quando se está em obra é possível corrigir depois está feita também dá mas é chato muito bem portanto da nossa parte é um dos dossiers a que nós ainda não chegámos mas que queremos de facto já falámos já falámos entre nós sobre isso vamos analisar vamos olhar para o projeto vamos à obra dentro de poucos dias temos já previsto até uma marcação entre nós para irmos à obra para de facto avaliarmos isso nós debatemos muito durante a campanha e não só eu enquanto fui enquanto vereador durante estes 4 anos falei várias vezes nessa questão já agora aproveito para referir que chamei a atenção várias vezes nunca reprovando nenhuma medida que a Câmara propôs nem nenhuma proposta que a Câmara aqui fez eu aprovei sempre todas essas propostas quando foi a última proposta que foi a da desudicação eu aprovei também com uma declaração de votos chamando de facto a atenção de algumas coisas que eu também tinha conhecimento e que foi discutido aqui nas reuniões na Assembleia Municipal relacionado com a construção daquela obra uma delas é de facto a falta de não me lembro bem se 4 metros salvo erro para aquilo poder ter as medidas oficiais para fazer jogos oficiais o que nos foi explicado que aquilo não era propriamente um polidesportivo não poderia ser um polidesportivo para ser financiado daí não ter essas medidas eu chamei também a atenção da questão de bibliotecas se encontrar muito junto ao pavilhão não achei que fizesse muito sentido uma biblioteca praticamente colada a um pavilhão que vai acolher eventos musicais ou mesmo alguns jogos de futebol alguns treinos mas pronto não quis de forma nenhuma reprovar ou dizer que era contra uma obra que acho que a guiar precisa e merece agora nesta situação em que me encontro vou de facto rever olhar para aquilo acredito que pouco posso fazer numa altura destas porque a obra encontra-se num estado bastante avançado mas obviamente se houver algumas coisas que se possam corrigir nós vamos tentar corrigir parar a obra não nos passa por cabeça de forma nenhuma se não houver aqui nenhuma alternativa a emendarmos alguma coisa que esteja menos bem feito ou que esteja feito de uma forma diferente daquela que nós pensamos se não houver essa alternativa ela será concluída como está projetada havendo alguma alternativa obviamente tenta-se arranjar a solução força ou diz não sei se é uma questão gostava que o vereador pudesse concretizar um pouco quais é que foram as queixas também para conhecimento as queixas que existiram por parte da população durante a campanha eleitoral e depois fazer um pequeno reparo em quanto às práticas as práticas de esportivo para além do projeto em si não ser um pavilhão e um centro social como bem referiu as medidas são possíveis para campeonatos distritais isto no âmbito do futsal não são possíveis para campeonatos nacionais é um pequeno reparo se o Aguiar ao nível do Aguiar que tem também tem participado no ano passado não já se subiu mas na maioria tem participado em campeonatos distritais ou em Natel nos últimos anos o ano passado teve uma benécia mas este ano acabou por descer infelizmente mas se quiserem se o Aguiar por exemplo aproveitar o pavilhão para produzir uma equipa para iniciar no próximo ano o campeonato distrital isso é possível naquele pavilhão só deixar este reparo que me parece importante Obrigado Luís Fabio Muito obrigado só para esclarecer que as críticas foram precisamente naquelas que foram oferecidas pelo seu presidente nomeadamente as tais medidas da impossibilidade das tais práticas esportivas portanto nomeadamente o futsal a determinado nível portanto foi isso que foi portanto e outras atividades também é verdade que aquilo não é propriamente um polidesportivo mas pode ser utilizado como um polidesportivo ou seja Aguiar tendo a oportunidade na minha leitura faço sobre a questão Aguiar tendo a oportunidade por 4 metros ou por meia dúzia de metros sejam as quais forem ter um melhor equipamento ficar melhor dotada para fazer outras realizações todos tínhamos a ganhar isso é importante se reparar bem não me ouviu nem ninguém ligado a mim qualquer crítica em campanha sobre essa matéria ouvi atentamente estou num momento para questionar naquilo que para mim deve ser o melhor para Aguiar e questiono o presidente eu também li algumas atas portanto sei o que é que ele pensa mas é importante saber neste momento se há alguma medida para corrigir me chamar aqui corrigir o projeto em si não tem nenhum erro o projeto para centro social e para determinadas características não tem nenhum erro aqui corrigir no sentido de melhorar tanto o projeto se houver essa possibilidade penso até porque há outras implicações estaria com o trabalho de ser mais de uma empreitada já lançada aqui alguns para nós não são fáceis de driblar digamos assim portanto eu conheço as regras do jogo mas se eventualmente for possível melhorar o projeto em obra evidentemente sem parar a obra sem que ela tenha algum tipo de travão se a pudermos melhorar eu acho que era excelente e fazia aqui um pedido ao Sr. Presidente se fosse possível na visita ao local se o Sr. Presidente convidava os outros vereadores não executivos eu estaria disponível por efeito para visitar a obra eu gosto mais de ver do que de ouvir e só vi por fora portanto não vi em concreto portanto do que é que estamos a falar eu gosto mais de perceber e fazer as perguntas a quem sabe do assunto no sítio com o capacete com as coletes para aquelas coisas todas portanto ir lá ao local ver para poder ter melhor opinião mas como disse portanto a perspectiva aqui é melhorar não é que estar cá a empatar ou seja o que for Obrigado Fabi portanto Miguel Está ligado? Não, é assim o Sr. o Sr. não António Costa da Silva o Fabi levamos todos até pelos nomes até me li algumas atas pensava que o Fabi ia falar finalmente o Pavilhão de Aguiar está construído porque numas atas anteriores de há uns anos atrás estava lá disponibilizado um dinheiro para se construir o Pavilhão de Aguiar e afinal o Pavilhão de Aguiar não foi construído pensava que ia falar que o Pavilhão de Aguiar finalmente estava construído muito bem posso me comentar sim sim isto é assim não sou propriamente o canal História não é essa a questão nem sequer critiquei a obra com certeza portanto estou a falar na possibilidade de uma obra que é positiva eu disse com todas as letras que é positiva que é boa mas que pode ser melhor e se a pudermos melhorar eu acho que todos tínhamos a ganhar sobretudo a população da Aguiar portanto estamos construídos sim Miguel mas agora se me permite Fabi isto não é o canal História isto basta ver as atas em que o Sr. Vereador fazia parte desse Executivo na altura Executivo? ou do Executivo não fazia parte da Vereação na altura entendi provavelmente o dinheiro foi que as finjas das alcance não me engano posso estar a fazer confusão isto está a fazer uma enorme confusão nunca defendi tal coisa nem passaria tal pela cabeça estar a defender um sítio em relação ao outro isto nunca aconteceu portanto fecha lá bem com atenção porque eu nem sequer quero entrar nesse tipo de discussão que acho que é um absurdo não faz sentido isto nunca aconteceu então posso estar enganado posso estar enganado mas vou verificar obrigado bom para mim é uma questão que se vocês entenderem esclarecê-la entre vocês devem esclarecer eu a única coisa que que me cabe fazer e já agora deixar repetir aquilo que disse há bocadinho eu referi de facto que nós em campanha eleitoral falámos nisto mas não fiz nada que não tivesse feito ao longo dos quatro anos enquanto apitivo portanto não me utilizei disso em campanha eleitoral por isso simplesmente reforcei qual era a minha opinião e reforcei e está está nas atas portanto não é nada que não se possa que não se possa ver e desde já também portanto e disse há bocadinho que é um é uma uma das nossas intenções que é já falámos nisso que é de facto ir olhar para o projeto ir à obra e ver o que é possível fazer porque se de facto for possível fazer alguma coisa faz-se-á aquilo que for necessário não só vos convido a vocês todos para nos acompanharem sem qualquer problema como antes disso nos sentarmos à mesa e olharmos para o projeto não sei se vocês conhecem todos o projeto eu não o conheço todo em pormenor mas pronto faço questão de olhar para ele com mais pormenor se vocês quiserem combinamos um dia uma manhã uma tarde sentamos à mesa o engenheiro mostra-nos o projeto explica-nos o projeto em pormenor e depois de facto vamos à obra vamos ver em que pontos é que ela está o que é que é possível fazer o que é que não é possível fazer e e se for possível fazer mais alguma coisa para melhorar estou completamente aberto a isso posso? podes, podes só uma última hora também para terminar primeiro agradecer o convite à obra também se puder claro que estou disponível também para visitar e dizer só mais uma questão o pavilhão é possível lá construído ou o centro social é possível lá construído de acordo com e se calhar está com o engenheiro que será também melhor que nos pode explicar em relação a isso de acordo com aquilo que foi a candidatura possível anterior se pudermos ver se forem pesquisar a candidatura eu já fui não era possível outra questão que não fosse um centro social se a gente não projetámos um pavilhão como projetámos aqui e bem anteriormente também aqui em Viana ou bem também estamos a falar de uma conjuntura diferente e tendo em conta isso acho que sim acho que podemos melhorar e concordo plenamente consigo mas temos que atender àquilo que foi possível de acordo com a candidatura e acho que isso a gente não altera isso foi aquilo que já passou e portanto só esta pequena nota obrigado muito obrigado obrigado também só para terminar este ponto o que para mim é o que está está o que já foi já foi agora é de facto se houver aqui se chegámos a uma conclusão e obviamente uma conclusão técnica de algum melhoramento que se possa fazer entre todos o faremos mas para mim não faz grande sentido agora estar a pôr em causa o que está ou o que não está ou como é que foi ou podia ter sido feito portanto derrubá-lo nós não podemos nem queremos melhorar se tecnicamente for possível obviamente se faz se não obviamente vai-se tirar o melhor o fruto que se puder tirar do do pavilhão neste caso do centro social portanto está estamos a falar do alto de medição neste caso vamos pôr à aprovação o ponto número 12 alguém vota contra alguém se abstém está aprovado por unanimidade vamos passar para o ponto número 13 proposta de aprovação do alto de medição único relativa à empreitada de impermeabilização do lago do parque da quinta da joana engenheiro agradecia que desse aqui uma pequena explicação sim este alto diz respeito aos trabalhos que foram feitos no parque da quinta da joana concretamente na impermeabilização do lago que está no parque e foi só e único exclusivamente isso meteu uma tela e impermeabilizar para nós termos o circuito de água funcionar foi só a impermeabilização do lago já agora engenheiro e ficou feito está terminado o lago neste momento tem água não tem o lago tem água nós é que estamos o circuito o próprio circuito de água é que nós estamos a fazer algumas reparações algumas limpezas para metermos o circuito a funcionar ok muito obrigado alguém tem alguma questão a questão é muito simples também tive a informação portanto há algum tempo atrás que havia a intenção ou não sei se há mesmo um projeto e era preciso perceber isso no sentido de utilizar as águas nascentes de Viana do Lentejo nomeadamente para a quinta da joana era para saber o que é que existe esse projeto que se avançou alguma coisa se é uma intenção ou se já está alguma coisa a decorrer passa precisamente com esta com esta obra de aproveitamento das águas e da utilização para regas com a utilização de águas que se perdem no fundo é isso mais uma vez também para que fique claro se isso está a acontecer considero que é um projeto muito positivo para o conceito portanto vai na linha daquilo que eu defendo da eficiência da poupança dos nossos recursos só não tenho informação precisa ser já agora antes de passar a palavra ao engenheiro pronto eu falei foi uma das coisas que eu também fui falando e fui perguntando e foi-me dito que de facto ia ser ia ser aproveitada a água muita da água que se perde inclusive é no tanque do recio que ela vai é ali que ela acaba por sair e que foi-me transmitido várias vezes que de facto essa água ia ser aproveitada até lá em que ponto está o projeto não sei é aí que vou pedir ao engenheiro que diga tenho quase a certeza que ele não está feito mas que existe um projeto para esse aproveitamento sim eu também gostaria depois e vou a seu tempo vou ver esse projeto porque eu próprio tenho algumas opiniões e algumas ideias sobre o aproveitamento o aproveitamento dessa água desde já posso para todos irmos pensando nisso posso dizer quais são algumas das minhas ideias que é a água ou ser aproveitada na Quinta da Joana ou até chegar à Quinta da Joana pode-se aproveitar noutras situações primeiro logo ali ao lado temos o Lara da terceira idade em que poderá ser também aproveitada alguma dessa água depois passamos para os bombeiros onde penso que seria muito proveitoso os autotancos levam muita água dá muito trabalho muitas vezes ir às barragens ir a certos sítios encher os autotancos portanto poderia ser a água também aproveitada aí depois o trajeto até à Quinta da Joana tem que conhecer melhor o projeto tem que olhar melhor para aquilo para ver se há outras possibilidades ou não de aproveitamento de água e se justifica de facto levar-se a água até lá visto que a própria Quinta da Joana também tem salvo erro um furo lá portanto era uma questão de se repensar de se olhar para esse projeto pronto com outros olhos com os nossos olhos que somos nós agora estamos aqui todos para pensar um bocadinho nisso e para olhar para isso já agora deixa mas também se calhar faria sentido envolver portanto nessa questão até pela proximidade os salários municipais nomeadamente limpeza de viaturas que é um um desperdício de água pública que por vezes é efetuado portanto calha no mesmo circuito portanto já é uma matéria que eu já tinha trabalhado um bocado e parece-me portanto que esse aproveitamento é positivo eu quando falei exatamente parei ali nos bombeiros estava a pensar de facto no estaleiro e na escola portanto mas como disse teria que tenho que ver tenho que olhar para não estar aqui também a dizer coisas que não tenham ainda a noção daquilo que se possa vir a fazer mas pronto gostava que o engenheiro de facto falasse mais um bocadinho sobre isso a única coisa isto não teve projeto a única coisa que foi aproveitada quando se fez uma empreitada em frente ao centro escolar à escola na rua Dona Ana em que se fez estes passeios foi feita uma conduta aqui da fonte do chafariz de 20 de Abril para a Quinta da Joana essa conduta existe e vai ter até a boca ou pote que alimenta o circuito de água da Quinta da Joana é a única ligação que está feita nós aqui no Largo 20 de Abril temos uma bomba na Quinta da Joana temos outra bomba e aquilo tem um sistema que ainda não está a funcionar porque o lado só foi em paramilizado agora ele tem um sistema que monitoriza a altura da água do lago ele vai baixando e vai funcionando e depois à noite o objetivo é diminuir o autoconsumo porque à noite começa a regar aqui o circuito começa a regar a Quinta da Joana e depois a água vai se arrepondo através deste chafariz é a única coisa que temos feita que não está em funcionamento mas está pronta a entrar em funcionamento peço desculpa engenheiro agora fui eu aqui que não percebi alguma parte então diga-me a conduta desde a fonte do recio à Quinta da Joana está feita? está feita exatamente foi feita por a estrada nesse caso se calhar foi um lapso disse Quinta da Rua Dona Ana a Quinta de Santa Maria a Estrada da Escola no fundo a Estrada da Escola exatamente está nessa escola está nos passeios quando foi feito esse passeio depois de uma conduta e vai até à Quinta da Joana não sabia de facto que essa conduta já estava temos ali uma caixa com uma bomba lá dentro está tudo a funcionar só precisamos é a carregar no botão e ele começa a funcionar ok não será se calhar que é a melhor altura mas depois podíamos ver quais são as possibilidades até de ramificações dessa conduta para as coisas que nós estávamos aqui a falar e temos também como disse há pouco como o Presidente disse há pouco atualmente no verão a Quinta da Joana é bastida por um fur que está nas piscinas dos municipais temos um furo a gente liga a rega é feita toda através desse furo muito obrigado mais alguém tem alguma questão portanto vamos por a aprovação o ponto número 13 alguém vota contra alguém se abstém está aprovado por unanimidade vamos passar ao ponto 14 engenheiro muito obrigado por a sua ajuda por a sua colaboração está dispensado obrigado portanto temos aqui o ponto 14 proposta de ratificação do despacho do Sr. Vice-Presidente que concedeu a licença de ruído à sociedade vianense Maria D'Aes diz-me lá estou a ver aqui uma coisa que é nós podemos qual é aqui a situação porque estou a ver que o despacho foi dado pelo Sr. Vice-Presidente explica-me lá aliás eu se me permitem falaria do ponto 14 15 e 16 porque a situação é a mesma embora depois as votações sejam em separado mas de facto o Sr. Vice-Presidente substituiu-se aqui ao Sr. Presidente portanto o Vice-Presidente como sabem em caso de ausência ou impedimento do Presidente avoca não é avoca mas fica automaticamente digamos assim com as competências que são do Presidente portanto este ato foi praticado nessa condição ou o Presidente não estava ou o Presidente estava impedido por qualquer motivo portanto e foi o Vice-Presidente que despachou entretanto porque é que isto vem aqui hoje a ratificação precisamente porque as licenças foram concedidas a 22 a 24 a 25 imediatamente antes do ato eleitoral e depois entrámos em período de gestão pronto entrámos em período de gestão e esta é hoje a primeira reunião que se realiza após a prática deste ato e pronto e daí a ratificação mas em termos da pergunta concreta do Sr. Presidente pronto é mesmo a substituição do Presidente pelo Vice-Presidente normal não tem nenhum motivo particular estou esclarecido não sei se há alguém que tem alguma dúvida se não tiverem vamos pôr à votação o ponto 14 portanto como a Maria Daz disse os três pontos são iguais mas têm que ser votados separadamente alguém vota contra alguém se abstém está aprovado o ponto 14 por unanimidade ponto 15 alguém vota contra alguém se abstém está aprovado por unanimidade e o ponto 16 alguém vota contra alguém se abstém está aprovado por unanimidade vamos passar então para o ponto 17 proposta de apreciação do pedido de suspensão de mandato por seis meses apresentado por João Miguel Sítima dos Anéis neste caso vamos ter que fazer uma votação escrutínio secreto porque estamos a falar de nomes de pessoas e todas essas votações têm que passar por aí portanto vamos fazer a votação para o ponto 17 Maria Dares tens aí uns papelinhos já reparei tem que ser uma votação conjunta explica-me conjunta como não tem que ser dois pontos separados neste caso aqui são dois é mesmo assim aqui neste caso só se pode é uma questão de pôr em si ou não não é preciso mais nada podemos fazer as votações desde que seja depois separado senhor presidente eu não sei se assim se me permite se calhar desculpe só fazer aqui uma questão colocar aqui uma notazinha que é a questão dos dois portanto do senhor vereador Luís e vereador Miguel estarem hoje numa condição ainda não de substituição do pedido em virtude deste pedido mas sim ao abrigo de uma norma exatamente ao abrigo de uma norma específica que é aquela ausência inferior a 30 dias porque senão os vereadores hoje não estavam e ficávamos portanto a câmara funcionava apenas com 3 portanto é uma situação anterior digamos à votação do pedido de suspensão daqueles vereadores portanto o senhor vereador Luís está em substituição do senhor João Anéis e o Miguel está em substituição da Sara exatamente é isso portanto é uma situação particular mas pronto tem este engredimento que foi só uma eu agradeço de facto a tua explicação eu ia-te pedir agora no fim dos pontos não fizeste muito bem para que isso ficasse esclarecido porque de facto acho que era acho que é um motivo de esclarecimento para toda a gente ficar a saber o que é que se está a passar ora portanto eu tenho aqui à minha frente os 5 5 votos a minha vida confere sim 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 e sim portanto vou estar por unanimidade o ponto 17 e passamos para o ponto 18 que é exatamente a mesma coisa relacionado com a dona Sara Cristina Cupido Grobo Carmo Grobo portanto tenho aqui novamente 5 votos agora verifica se faz favor sim 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 e sim portanto vou estar por unanimidade também o ponto 18 portanto sendo assim esgotámos os pontos todos da ordem de trabalhos não havendo assim nada de especial para falar portanto visto que esta reunião hoje é muito específica dava por encerrado a ordem de trabalhos e a reunião de hoje agradecendo de facto a vossa presença um esclarecimento tem a ver aqui com esta questão do período antes da ordem do dia ou seja ele fica automático não é não requer de liberação penso eu não 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 agora em todas as reuniões ordinárias portanto é sempre introduzido é obrigatório constar esse período sim sim e é obrigatório de acordo com a regra da duração lá nas 70 minutos depois que o é possível com o Sr. Presidente já agora deixamos a pergunta o período antes da ordem do dia não tem esses limites esses limites são para o público isto é o do público sim 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 aqui agora esclarece a Marilha nós estamos no artigo 52 agora estamos aqui no artigo 52 eu acho que também este tem que ter duração mas tem que tem ou tem que ser orientado antes não tinha exatamente o livro esteve uma alteração é mesmo da lei 60 minutos duração máxima de 60 minutos foi uma alteração recente portanto em cada sessão ou reunião ordinária dos órgãos é fixado um período antes da ordem do dia com a duração máxima de 60 minutos para tratamento de assuntos gerais de interesse autárquico eu agradeço de facto este esclarecimento sim senhor e já vinha de facto ali e bem porque tem sim senhor ah porque estás a ver aqui nesta parte sim 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 eu peço desculpa de facto é que eu estava a pensar que estavas a adquirir o outro ponto anterior e o outro ponto anterior é que era que seria o público que este estava aqui e estava aqui à minha frente e eu não estava a ver muito obrigado pelo esclarecimento está mesmo portanto damos por encerrada esta sessão mais uma vez muito obrigado a próxima a próxima sessão exatamente a próxima sessão será deixa-me só dizer a próxima sessão é dia 27 é dia 27 marcada nos modos em que nós acabamos de falar aqui portanto muito obrigado a todos e muito obrigado também queres ainda peço que eu posso só antes de terminar podemos assumir que as reuniões vão ser sempre de 15 em 15 dias com esta privilicidade então vocês 27 as outras vão ficar automaticamente marcadas certo? exatamente exceto alguma reunião que seja necessária e seja extraordinária ou por uma razão qualquer de um feriado de uma data qualquer muito especial ela não se possa fazer e isso tenha que ser alterado mas será sempre comunicado e de acordo com toda a gente obviamente ok obrigado eu penso que tem que ser feito no início de cada ano essa revisão ou seja de retomar o calendário no início do ano se no final do ano fica marcada a primeira depois o novo calendário sim mas fica sempre 15 em 15 dias sempre 15 em 15 dias é automático sim sim é automática para o mandato sim sim não para o ano para o mandato sim sim ver se qual é que foi a última portanto desculpa ver se qual é que foi a última de dezembro e depois a de janeiro será daí a 15 dias pronto é isso ok então agora sim muito obrigado a todos vamos apenas beber um cafezinho enquanto a Maria D'Ars faz a ata em minuto o senhor presidente declarou aberta a reunião às 14h30 deu as boas-vindas a todos os vereadores desejando que este seja um mandato profícuo para o conselho também os senhores vereadores Luís Mitrogos e António Costa da Silva apresentaram saudações a todos bem como votos de um bom trabalho conjunto cada um de acordo com a sua condição neste executivo entrou-se de imediato na ordem de trabalhos primeiro ponto deliberado por unanimidade aprovará até minuto no final da reunião segundo ponto a Câmara deliberou por unanimidade que as reuniões ordinárias tenham lugar quinzenalmente à quarta-feira com início às 14h30 terceiro ponto a Câmara deliberou por unanimidade que sejam públicas todas as reuniões ordinárias quarto a Câmara deliberou por unanimidade fixar dois períodos para a intervenção e esclarecimento ao público imediatamente antes da ordem de trabalhos e imediatamente após a ordem de trabalhos quinto ponto a Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Sr. Presidente que concedeu licença de ruído a Maria João Calhau Caeiro sexto a Câmara aprovou por unanimidade a segunda proposta de alteração ao plano de transportes escolares no Conselho de Viana do Alentejo para o corrente do Alentejo a Câmara aprovou por unanimidade a proposta de atribuição do cartão social do reformado pensionista e idoso oitavo a Câmara aprovou por unanimidade a proposta de renovação do cartão social do reformado pensionista e idoso nono a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de atribuição de apoio em espécie no âmbito da oficina domiciliária décimo a Câmara aprovou por unanimidade a proposta de fixação do preço de venda da coleção de postais sobre o património material do Conselho de Viana do Alentejo décimo primeiro a Câmara deliberou com quatro votos favoráveis e uma abstenção por parte do Sr. Vereador António Costa da Silva validar integralmente o plano de segurança e saúde relativo à empreitada de requalificação paisagista e ambiental da envolvente ao Santuário de Nossa Senhora Dalles décimo segundo aprovado por unanimidade o álbum de medição número 14 relativo à empreitada de construção do Centro Social da Guiar décimo terceiro aprovado por unanimidade o álbum de medição único relativo à empreitada de impermeabilização do lago do Parque da Quinta da Joana décimo quarto a décimo sexto ratificados por unanimidade os despachos que concederam licenças de ruído à Sociedade Vianense a Maria João Caeiro e à empresa Sabores do Cerrado décimo sétimo mediante votação por escrutínio secreto foi deferido por unanimidade o pedido de suspensão de mandato por seis meses apresentado por João Miguel Sítima dos Anéis décimo oitavo mediante votação por escrutínio secreto foi deferido por unanimidade o pedido de suspensão de mandato por seis meses apresentado por Sara Cristina Cupido Carmo Grou Muito obrigado Maria D'Ares agora vamos por a votação então à minuta da ata quem vota contra quem se abstém está aprovado por unanimidade e agora sim damos por encerrada a reunião para a reunião